Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar a minha caixinha da Glambox de setembro, que já chegou por aqui, gente. Eu amei tanto essa caixinha. Mês de setembro é o mês do início da primavera, o mês do meu aniversário também. Eu sempre fico na expectativa da caixinha que eu recebo nesse mês, né? E essa caixinha aqui de setembro, ela veio com essa temática de beleza natural, gente. Achei a arte muito bonitinha. Aqui atrás ela tá assim, ó. Então, achei muito fofinha mesmo e arrisco dizer que é uma das caixinhas que eu mais gostei esse ano. E antes de mostrar os produtos, eu sempre lembro aqui no vídeo que eu tenho um cupom de desconto. Se você ainda não é assinante da Glam, use esse cupom que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom DAIGLAM. Esse cupom, ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura da Glam, tá? Então ele vale tanto pra Glambox, que é essa caixinha que eu vou mostrar hoje aqui no vídeo, quanto pra Glambag e também pro Glampass, tá? E quem usar esse cupom no plano anual, tá? Vai levar também um brindezinho da L'Occitane ou Brasil, que é um leite desodorante corporal, com uma fragrância deliciosa, tá? Que vai vir junto com a sua primeira caixinha ou com a sua primeira Glambag, tá bom? Ah, e o cupom é válido lá pra loja da Glam também, tá? Então qualquer comprinha que você fizer por lá, é só botar esse cupom aqui na finalização da sua compra pra ganhar mais 5% de desconto em qualquer produto. Então vamos aos produtos. Gente, esse mês eu achei a caixinha muito boa que veio aqui pra mim. Olha só. E eu vou começar por essa loção hidratante aqui, Nutri Reparadora da Knits. Eu acho que já é o segundo ou terceiro produtinho da marca que eu recebo nas minhas caixinhas, né? E essa loção hidratante aqui, ela conta com vitaminas A e E e óleos vegetais nutritivos na fórmula, né? Eles dizem que ela ajuda a restaurar a barreira protetora da pele, retém a hidratação da pele, é uma loção hipoalergênica e também sem perfume. Então quem gosta de produtinho sem fragrância, né? É uma boa opção. E ele é indicado pra pele normal a seca, tá? Eu tava dando uma olhadinha aqui na composição desse hidratante, tá? E eu vi aqui, ó, que ele conta com óleo de girassol, tem também óleo de germe de trigo, óleo de calêndula, que é muito bom, né? Porque é um óleo vegetal regenerador. Tem manteiga de karité e também óleo de oliva, né? Então ele é bem caprichadinho, né? Nesses óleos na composição que torna essa loção aqui uma loção nutritiva para a pele, né? E esse produtinho aqui de 200ml, ele tá sendo vendido no site da marca por R$44,90. E outro produto que eu recebi, né? Que é um produtinho bem legal que veio aqui na caixinha, esse Bionano C, mousse 30% da BioAge. Deixa eu tirar aqui da caixinha pra vocês verem como é. Esse produtinho, ele vem assim, ó. Ele tem 45 gramas, tá? 70ml. E ele conta com uma válvula que permite, ó, que ele libere o produto no formato de mousse, né? Que é aquele formato de espuminha, né? Pra você aplicar na pele. E esse produtinho aqui, ó, eu falaria horas, né? Sobre ele, porque é um produto, assim, bem completo, né? Mas resumindo, ele é um mousse de vitamina C pura, nanoencapsulada, né? E tem efeito clareador, uniformizador e também antioxidante. Então ele conta com retinol, vitamina C 30%, tem vitamina E na fórmula. Eles têm aqui, ó, na embalagem eles explicam bem, assim, né? De forma técnica como funciona esse produto. E é um produto aqui que ele tem efeito de liberação prolongada, né? Ou seja, ele libera esses ativos nanoencapsulados no decorrer de 8 horas na nossa pele, né? E ele é indicado pra uso noturno. Então ele ajuda na produção de colágeno, ajuda no clareamento de manchas, né? Ameniza as rugas, as linhas de expressão no rosto, né? Tudo isso por conta da sua composição, que é bem potente, né? De ativos antioxidantes. Além disso, ele tem efeito firmador, né? Então ele traz mais firmeza pra pele e ele também tem efeito detox purificante, né? O que deixa a pele mais matificada, mais uniforme também. E aqui na caixinha, tá? Eles indicam o uso pra peles mais tolerantes, tá? Eles não indicam essa vitamina C a 30% pra quem tem pele muito sensível, tá bom? E esse produtinho aqui, como eu disse pra vocês, tem 75ml. Ele tem um rendimento de 30 dias, tá? Então ele vale... O rendimento dele é de cerca de um mês, né? E ele custa... Olha só o valorzinho dele, né, gente? 229 reais. E eu recebi também um sabonete de foliante facial da marca Renova Beauty, tá? Ele veio nessa bejaguinha aqui de 60 gramas. E é um produto que promete renovação celular, esfoliação suave. Ele também tem efeito antioxidante e hidratante pra pele, tá? Eles dizem aqui que ele tem esfoliantes de arroz, tá? Que promovem uma limpeza, né? E remove impurezas e células mortas da pele. E a composição dele, né? Tem ácido hialurônico, extrato de bambu e também chá verde, que deixa uma pele macia e mais uniforme, tá? E esse produtinho aqui, esse sabonete esfoliante facial, ele tá custando, ó, 32,94. E outro produto que eu recebi aqui foi esse booster de niacinamida para rosto e corpo da marca Tom de Pele. Esse pacotinho aqui, ó, ele conta com 40 gramas, tá? E esse booster de niacinamida nada mais é do que um produto composto, tá? Por dolomita e niacinamida. Pra quem não sabe, a dolomita, né, é um tipo, né, de pó mineral, né, muito parecido com a argila, que ele tem propriedades antioxidantes, rejuvenescedoras e também clareadoras, tá? Então, esse produto aqui, eles misturaram um pozinho da dolomita, né, com a niacinamida. E a niacinamida é a vitamina B3, tá? Uma vitamina do complexo B, que ajuda também no rejuvenescimento da pele. E é um produto, ó, que é um... funciona como suavizador facial, reduz linhas de expressão e deixa a pele mais suave, tá? E pra você preparar, você vai preparar igualzinho, você prepara uma argila, tá? Você pode misturar com água. E aqui eles também dão a opção, né, a sugestão de você misturar com um creme hidratante e passar na pele, tá? Você deixa ela agir ali por uns 20, 30 minutinhos. E depois é só retirar com água. E esse produto aqui, tá? Esse pacotinho de 40 gramas da Tom de Pele, ele tá sendo vendido lá no site da marca, ó, por R$ 49,90. E outro produto que também veio nessa caixinha de setembro foi essa Rosé Mask aqui da Secret Lise. Lise, ele vem nesse tubinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. É uma máscara facial, ó, que ela tem bem essa cor rosinha mesmo quando você aplica na pele, né? Por isso ela se chama Rosé Mask. E é uma máscara facial anti-aging, tá? Com efeito rejuvenescedor e também antioxidante. Então ela conta com ácido hialurônico, colágeno, vitaminas E e C, tá? E é uma máscara de fácil aplicação e remoção, porque ela é daquelas máscaras que você aplica, ela seca no rosto e depois você tira a camadinha dela, né? Então fica, torna ali a aplicação mais fácil, né? E esse produtinho aqui, ó, eu encontrei à venda na internet por R$ 16,41. Então esse mês de setembro, né, eu recebi cinco produtinhos na minha caixinha, né? Que deram um total, ó, de R$ 373,00. Claro, puxado pelo valor do mousse de vitamina C, que é bem caro, né? E foi uma caixinha que passou bem aí do valor de assinatura, né? Que fica aí na faixa dos R$ 60,00, R$ 70,00. E esse mês eu fiz algumas troquinhas também lá no site da Glam, né? Com meus Glam Points que estavam acumulados por lá. Então eu troquei por quatro produtinhos que eu recebi nessa edição de setembro, tá? O primeiro foi essa máscara de cílios aqui, que é da Vult, tá? É aquela coleção da Lecha, essa máscara volume lacrador. Eu troquei, ó, por R$ 783,00 de Glam Points. O segundo produtinho aqui é esse produtinho Bum Bum, que eu até acabei recebendo na minha caixinha, mas eu tinha trocado lá, né? Que é um produto da Jaque Janine, que hidrata profundamente, né? Tem ação firmadora para a região dos glúteos e das pernas, tá? Esse produtinho aqui, ó, eu troquei por R$ 1.199,00 Glam Points. E esse gel shampoo aqui de Tea Tree, né? Que pra quem não sabe é o óleo essencial de Melaleuca. É um produtinho da The Body Shopping, que eu tava doida pra testar, né? Ele é um shampoo voltado pra quem tem couro cabeludo, né? Oleoso, né? Um couro cabeludo, assim, mais sensível, com problema de caspa. Então ele tem esse efeito de purificar e balancear, né? Essa região aqui do couro cabeludo. Esse produtinho aqui, ó, eu troquei por R$ 979,00 Glam Points. E o quarto, né? Que eu falei que troquei quatro produtinhos nesse último mês. Foi essa espuma de barbear aqui da Dove, né? Que eu vou dar de presente. Esse produtinho aqui, ó, ele tem R$ 200,00 Glam Points. E eu troquei, ó, por R$ 176,00 Glam Points. Então é isso. Se você ainda não é assinante da Glambox, não esquece de usar o cupom que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o cupom de desconto da E-Glam. Esse cupom, ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura da Glam, tá? Se você preferir, também tem um linkzinho aqui na descrição do vídeo, que você já vai direto pro site da Glambox, já com o cupom inserido, tá bom? Então é bem fácil assinar. É só você escolher se você quer o plano mensal, semestral ou anual. Lembrando que o anual é o plano que tem o maior desconto. E você ainda recebe um produto a mais, tá? Um produto de print na sua primeira edição. E o cupom, ele também é válido lá pra loja da Glam, tá? Então é só você usar quando você fizer qualquer comprinha por lá. Insere esse cupom da E-Glam na finalização da compra e você vai ganhar mais 5% de desconto. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o arroba da Yane Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!